Qual a situação deste bairro tão antigo, tão querido e tão abandonado de Vitória da Convista, que é o Henrique Itapratis? É como você próprio falou, tão antigo, tão querido e abandonado. Lamentavelmente, no dia 4 estaremos completando 27 anos e não temos lá muita razão para estar comemorando. Haja visto a falta de desenvolvimento daquela comunidade por questão de falta de atenção do poder público naquela comunidade. Saúde. A saúde lá, nós, por exemplo, nós temos esgoto correndo a céu aberto e com impossibilidade dos moradores fazerem mais fossas nas suas residências devido à saturação que tem os terrenos. Então, isso aí já diz mais ou menos qual é a condição de saúde que nós temos lá. Segurança. A segurança lá. Nós temos nos últimos 12 meses aí, no último ano, nós conseguimos, graças a um empreendimento de um grupo de empresários aí, que lançaram um loteamento novo lá, um condomínio Parque Real. Em função desse empreendimento, lá nós fomos agraciados com a CIP, que está sendo construída lá. E em função desse empreendimento, tem diminuído consideravelmente a questão do índice de violência. Mas, continuamos lá com jovens, adolescentes, à mercê do mundo das drogas.